Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os pesquisadores, os astrônomos, continuam analisando os dados da sonda Cassini e revelando grandes mistérios sobre Saturno. Agora descobriram os satélites escultores, além de descobrir grandes resultados sobre a composição dos anéis e a estrutura dos anéis. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui uns 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, fascinante que acontece no nosso universo. E hoje, de novo, vamos falar sobre os resultados da missão Cassini. Eu falo sempre isso, há muito tempo, desde que eu criei o canal, que uma das grandes coisas da exploração espacial, principalmente a do Sistema Solar, quando a gente manda essas sondas, é que as missões terminam, mas não acabam. Até o pessoal brinca que o basquete também é um jogo que termina e não acaba, tivemos o final da NBA, e essas sondas aí também, elas terminam a missão, mas a missão delas nunca acaba. Por quê? Porque os dados que elas mandam, os dados que chegam aqui na Terra, esses dados vão continuar sendo analisados por décadas e décadas, e cada vez que ele é analisado de uma maneira diferente, se descobre novas coisas e por aí vai. Essa semana eu fiz o vídeo de Europa, que usou dados da Galileu, que é uma sonda super antiga, dados da Voyager, que é uma sonda mais antiga ainda, e hoje venho aqui porque saiu publicado na revista Science um artigo muito interessante sobre novos estudos feitos com os dados da sonda Cassini durante o seu último ano. A sonda Cassini, que estudou ali o sistema todo de Saturno por mais de uma década, no último ano da missão, ela fez duas missões, digamos, mais específicas. Uma delas, ela passou muito perto dos anéis, Ring Graze, que eles chamavam essa missão, onde ela adquiriu ali dados importantes que os astrônomos continuam estudando. E depois teve o Gran Finale, ali em 2017, antes dela mergulhar em Saturno. No Gran Finale, ela passava ali entre Saturno e os seus anéis. Uma coisa muito importante também, antes da gente começar a falar, e até para você levar para a sua vida, os anéis de Saturno recebem nomes da letra do alfabeto. Então tem o anel A, B, C, D, E, F, G. Essa letra, esse nome, ele não está ligado com a proximidade do planeta. Ele está ligado com a descoberta. Ou seja, o primeiro anel que foi descoberto foi o A, o segundo B, e assim por diante. Então isso aí é muito importante, porque eu vou falar daqui a pouco em anel A, anel D e tudo mais, e não é que o anel é o que está mais perto do planeta. O anel A, por exemplo, ele é mais intermediário, mas ele foi o primeiro a ser descoberto, e depois os outros vieram sendo descobertos na sequência. Isso aqui é um adendo bem importante que precisa fazer, porque eu não sei se todo mundo sabe disso. Muito bem, então a Cassini passou entre o planeta e o anel no Gran Finale, e ela fez uma missão passando pelos anéis. Uma das grandes questões em Saturno, todo mundo sempre pergunta, você pegar uma criança, ela vai perguntar por que Saturno tem anel, os outros planetas não tem, do que é feito o anel, isso é uma das grandes questões, qual é a composição dos anéis de Saturno, do que é feito ele. Então tudo isso a Cassini tenta responder. Cassini não, né, os pesquisadores usando os dados da missão Cassini. E nesse artigo que foi publicado aí na revista Science, duas coisas muito importantes que os pesquisadores analisaram. Primeiro a parte estrutural dos anéis, e depois a parte da composição. Na parte estrutural, acontece em Saturno uma coisa muito legal, muito interessante, que Saturno tem pequenos satélites que orbitam o planeta dentro dos anéis. Isso é realmente sensacional. Você tem os anéis e ali dentro você tem pequenos satélites. Daphne é um deles, Pan é outro e por aí vai. Então você tem satélites orbitando o planeta dentro dos anéis. E o que acontece ali, preste atenção nisso, é muito parecido com o que acontece com a formação de planetas num sistema planetário. Quando o planeta ainda não se formou por completo e ele está no disco protoplanetário, ele começa a limpar o disco protoplanetário e é basicamente a mesma coisa, e começa a criar estruturas nesse disco também, é a mesma coisa que esses satélites aí estão fazendo com Saturno. Os pesquisadores descobriram que esses satélites vão passando ali e a interação deles, a força gravitacional deles, mesmo sendo muito baixa, mas tudo o que acontece ali vai criando estruturas nos anéis. E isso é muito interessante. Então eles meio que comandam toda a estruturação dos anéis. Isso aí foi uma das coisas que foi descoberta pelos pesquisadores. Eles mais ou menos, como está aí no título desse vídeo, que vai ser os satélites escultores de Saturno, porque eles esculpem os anéis do planeta e com isso eles estão resolvendo questões antigas. Por exemplo, as características observadas, elas seriam causadas pelos satélites e não por fatores externos como cometas, por exemplo, que é o que se pensava antes, que a passagem de cometas ali e tudo mais poderia interferir em tudo isso. Porém, existem algumas questões que ainda não foram resolvidas e como eu falei no início desse vídeo, os dados vão continuar sendo analisados. Uma delas é a textura dos anéis. Os pesquisadores viram que os anéis têm diferentes texturas, que essas texturas acabam se colocando em cinturões e que uma textura não tem nada a ver com a outra. Ou seja, elas são meio que independentes. Por quê? O que faz com que o anel tenha diferentes texturas? Isso também eles precisam descobrir. Tudo isso mostrando que existe uma complexidade muito grande entre os anéis, as partículas, a dinâmica nos anéis de Saturno. Realmente é um negócio muito complexo e não dá para a gente responder de bate-pronto a praticamente nenhuma questão sobre os anéis de Saturno. Então, esse foi um estudo que eles fizeram agora, um estudo mais estrutural dos anéis. E depois eles usaram um instrumento da Cassini, que quando ela estava fazendo essas missões, ela usou, que é o espectrômetro visível e infravermelho. Lembra no vídeo lá que eu falei que normalmente, né, essas missões levam espectrômetros infravermelhos, né? E esse espectrômetro é muito importante para quê? Para estudar a composição química dos anéis. Do que é feito os anéis de Saturno? E aí, ela teve grandes surpresas nesses últimos dados que foram analisados. Por exemplo, os pesquisadores detectaram uma fraca banda ali no espectro de gelo de água na parte externa do anel A. Lembrando, anel A não é porque é o anel mais próximo de Saturno. O anel A é um anel que está no meio, mais ou menos intermediário. Mas ele foi o primeiro anel a ser descoberto e ela detectou essa banda bem fraca aí na emissão, né, de gelo de água. O que é surpreendente porque teria, pelo lanço de refletividade e tudo mais, teria que ter mais disso aí. Mas, tudo bem. Eles fizeram mapas espectrais também dos anéis e eles não detectaram gelo de amônia nem metano e nem compostos orgânicos. O que é surpreendente porque a própria Cassini já detectou material orgânico fluindo do anel D. O anel D, ele é o mais interno, ele é o mais próximo do planeta, fluindo dali para a atmosfera de Saturno. Ou seja, alguns anéis têm água, outros anéis têm compostos orgânicos, outros têm amônia, outros têm metano, uns têm gelo de água, uns têm gelo... Então, é muito complexo mesmo. Além de apresentar as diferentes características estruturais que eu já falei aqui, principalmente relacionadas com as texturas, os anéis têm uma composição química também muito distinta, tá? E isso que é muito interessante e é por isso que os pesquisadores não vão parar de estudar os anéis de Saturno. Aí alguém pode perguntar, né, por que eu estou perdendo tempo estudando o anel de Saturno, que está lá quieto, lá longe, né? Os pesquisadores dizem que se você estuda o que acontece ali nos anéis de Saturno, como eu já falei aqui também, é análogo ao que aconteceu no início da formação do Sistema Solar. Ou seja, seria um jeito de você estudar como os planetas se formam através do que acontece nos anéis de Saturno. Isso é muito legal. Eles falaram que não parou, que tem muito dado para se analisar, parece alguma coisa aí que a gente está acontecendo no Brasil, né? Nunca acaba, as coisas nunca acabam, tem sempre mais dado para aparecer. No caso da Cassini, também. Tem mais dado para ser analisado, os pesquisadores vão continuar analisando esses dados, tá? E eles falaram que agora eles vão focar na questão da modelagem, da evolução dos anéis. Para saber direitinho, será que os anéis se formaram antes ou depois de Saturno? Eu já fiz vídeo aqui falando, né, que eles têm a idade dos anéis. Será que eles vão desaparecer ou não? Também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Porém, esses dados aí são dados que estão sendo analisados agora e a partir disso eles vão tirar mais conclusões. Ou seja, esse papo da Cassini com Saturno não vai acabar tão fácil. daqui a pouco pode ter certeza que eu vou voltar aqui fazer um vídeo e aí eu cito esse vídeo aqui. Lembra lá quando eu falei que eles iam voltar com mais dados? Está aí, ó. Estão mais dados da Cassini para ser investigado. Mas é muito legal mesmo. É um exemplo que a gente tem aqui. A gente sabe que em outros exoplanetas, né, você pode ter exoplanetas parecidos com Saturno também, o que é muito legal também. Então, você entendendo o que acontece ali, tudo isso vai ajudar a gente a entender a evolução não só de Saturno, mas também do nosso próprio Sistema Solar. Muito bem. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como vocês sabem, tem sempre um jabá aqui no final. Primeiro deles, o nosso evento, 21 de julho. Então, clica aí. Primeiro link na descrição. Vamos lá comemorar os 50 anos da ida do homem para a Lua. Porque o homem, sim, foi para a Lua. Embora o pessoal aí fique escrevendo que não foi, ele foi, sim. E tem muitas maneiras da gente provar. Isso vai ser discutido lá no evento. Então, você quer saber como que você prova para aquele seu amigo que fica te enchendo o saco falando que o homem não foi para a Lua? Nós vamos te ensinar lá. Então, primeiro link na descrição. Tem ingresso para estudante e o certificado tem validade no MEC também como curso de extensão universitária. Então, clique aí que você vai entrar no site. Tem toda a explicação ali de como que será o evento, dia 21 de julho de 2019 em São Paulo. Segundo link na descrição, spacetodaystore.com Passe lá. O frio está chegando. O frio chegou e foi embora de novo, né? Mas ele está voltando aí. Então, se prepare. Tem moletons exclusivos para todos vocês. Tem uma coleção muito legal relacionada aos 50 anos do homem na Lua. Um kit bem legal. Uma caneca, uma camiseta e um moletom. Então, segundo link na descrição, spacetodaystore.com E para terminar, falo do botãozinho aqui do YouTube para você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite.gmail.com e você será colocado no seleto grupo dos apoiadores do Space Today no Telegram. Eu te mando o link e você entra lá porque é muito legal. Lembrando que isso vale para o patreon.com barra spacetoday para o apoia.se barra spacetoday. Queria falar que foi um sucesso aí o curso. Muito, muito. Criamos uma nova turma do nosso curso do Big Bang Astronomia para Legos e Apressados. Vai ser muito legal ter essa turma nova lá também. Já tem uma galera lá que já está adiantada e está chegando essa turma nova. Então, obrigado a todos aí que fizeram parte. Daqui a pouco o curso vai continuar sendo vendido direto, tá? Mas aí eu venho falar sobre isso para vocês. mas aí o preço vai ser um pouquinho mais caro porque essa aí foi a última chance para quem queria aproveitar a nossa promoção. Muito obrigado a todos. Dados, recados, feito Jabá. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. 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 Fui.